Será que consigo acalmar essa vontade de te ver? Já tentei, não dá pra evitar, vou me perder O teu sorriso, tua voz, teus abraços Que eu me prendo com o menor Por favor, nunca me deixe só Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembro aquele dia, segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim, no meu mundo Eu pego nosso vídeo na tarde de domingo A felicidade preenchendo o ar Aperto pra escutar o teu riso Aperto pausa pra te admirar Eu volto pro início, teu jeito é meu vício Lembro como é bom te abraçar Então eu dou um stop Antes que eu acorde E começo a chorar Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembro aquele dia, segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim, no meu mundo A distância não vai separar No meu mundo No meu mundo Estaremos sempre juntos Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembro aquele dia, segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim Essa é a civis Que me traga paz e acalme o coração Surveig valor